Olá, meu amigo, minha amiga do Arte que Faz. Bom dia! Você está feliz? Eu estou mega feliz, porque olha onde a gente está. Está na Mega Artesanal, aqui no espaço de disposições, no Centro de Exposições Imigrantes, no Espaço Bricolagem, com a Camila Camargo. Então, assim, não poderia estar melhor o Arte que Faz? Muito bem hoje. Obrigada, Camila. Que fofa! Obrigada! Imagina, eu que agradeço. Obrigada de você ceder esse espaço para a gente, que é um espaço todo feito por você, com esse maior capricho. Ai, obrigada, Lili. E eu queria que você explicasse um pouco desse espaço lindo que a gente está. Então, Lili, vou começar explicando o que é bricolagem. Sim. Às vezes a gente contrata um profissional para colocar o papel de parede ou para fazer um arranjo floral. Bricolagem é quando você vai lá, compra o papel de parede, coloca com as suas próprias mãos, vai na floricultura, escolhe a flor, monta o seu arranjo. Então, para que pagar se fazer com as mãos é mais econômico, mais gostoso? É, muito mais. Então, a nossa proposta aqui é realmente essa, incentivar o Faça Você Mesmo e provar para todo mundo que todo mundo é capaz de fazer, sabe? É fácil, é gostoso, é uma terapia, né? Vai trazer muita alegria e, às vezes, também gerar, depois da bricolagem, depois de você transformar lá o visual da sua casa, você vai gostar tanto que você vai acabar até fazendo para gerar renda também, né? Exatamente. Então, o artesanato, a bricolagem, tem disso, né? Tem. Você faz para você, faz para presentear, para vender. Então, só traz coisas boas na vida. Então, tem que começar. Então, a gente está aqui para incentivar o pessoal a começar. É isso aí, né? E obrigada, de novo, de você ceder aqui o seu espaço. Ai, que linda! Imagina! Para a gente fazer o passo a passo muito especial. Mas, antes, eu queria que você acompanhasse também com a gente. Vamos lá! Aqui, a Mega, a Mega, você sabe, tem mais de 300 expositores. É muita novidade, gente. Muita coisa bonita. Então, eu quero que você acompanhe junto comigo uma matéria especial com as novidades aqui da Mega. Vamos lá, tá? Vamos lá! Oi, gente! Olha, eu estava andando por aqui, pela Mega Artesanal, e fiquei maravilhada com esse cenário. Então, eu não poderia deixar de mostrar para você, Duarte, que faz, esse cenário maravilhoso, que é do Artesanato Sustentável Brasileiro. Estou aqui com a coordenadora, Júlia. Porque, assim, esse cenário aqui faz parte do programa do Rolando Boldrinho, o Senhor Brasil, né? Então, é de ficar maravilhada mesmo. Obrigada! Júlia, fala um pouquinho para a gente do projeto. O projeto começou com o próprio programa do Rolando, que se chama Senhor Brasil. Começou com um projeto cenográfico da Patrícia Maia, que é a minha mãe. Ela fez um projeto cenográfico para ambientar as apresentações do programa do Rolando, que são apresentações musicais da cultura brasileira. Para isso, ela escolheu o artesanato brasileiro. No começo, o cenário era cumprir a sua função de cenário mesmo. Com o tempo, pelo interesse do público, etc., ela passou a divulgar os contatos dos artesãos. E aí, com essa demanda de pedidos, etc., ela decidiu criar um projeto independente ou paralelo, vamos dizer assim, ao programa da televisão, que se chama Artesanato Sustentável. Então, porque muita gente assistia ao programa, queria, admirava, queria os produtos, né? O artesanato e não sabia onde procurar. Então, é o maior apoio que vocês deram para os artesãos. Isso. Aí, como que funciona o artesanato sustentável? A gente criou um site, sistematizou, organizou o acervo, todas as peças que compõem o cenário. Aí, o público pode acessar e entrar em contato direto com eles. Quantos artesãos tem? Aproximadamente 300, atualmente. A gente tem artesãos autônomos, cooperativas, associações, projetos. É um grupo heterogêneo. E aí, de todo o Brasil, lógico? É um grupo do Brasil inteiro e a gente trabalha com artesanato de tradição, trabalho manual, um acervo realmente diversificado. De vários materiais, né? Até o que me chamou a maior atenção aqui foi esse sapo, que é de Itaboa, né? Isso, é o sapo de Itaboa, é um sapo famoso. É o sapo que fica ao lado do banco do Rolando Boldrin, é o sapo da Cleide. Eu queria chamar a Cleide aqui, que é uma das artesãs do projeto. Oi, tudo bem? Tudo bom, Cleide. O prazer é meu. Fala um pouco desse sapo maravilhoso aqui de Itaboa, que você fez e está fazendo o maior sucesso. Sim. Aí eu fiz, mandei uma peça lá para o cenário e nunca imaginei que fosse fazer tanto sucesso. E como ele fica em todos os programas, bem do lado, lá do banco, Então, virou assim o meu carro-chefe. E hoje eu vendo sapo para cidades que eu nem sabia que existia. Tem algumas cidades que pedem, eu falo, mas onde fica? Então, o alcance do programa é tão grande, a divulgação é tão grande, que a gente precisava muito de uma parceria. Maravilhoso o programa, agora o site também que chegou para acrescentar. E é um espaço que o artesão precisa muito disso, a gente não tinha. E vem valorizar o nosso trabalho bastante, né? Ainda mais a Taboa, que é mais difícil ainda de você encontrar alguém especializado e fazer esse trabalho, eu acho que as pessoas, então, vêm no site e vão direto em você mesmo. Sim, porque a Taboa, ela é uma mata de apoio, então você não pode ir lá e arrancar a Taboa. Então, eu tenho uma licença do Ibama, eu vou no brejo, eu faço a poda, aí vou limpar, secar a palha, fazer as tranças para montar minhas peças. E fica lindo. Você faz sapo, o que mais você faz? Eu faço vários bichos, eu faço mobiliários, peças decorativas, cestarias em geral. Trabalho algumas peças para arquitetos, decoradores. Mas agora que a decoração artesanal está em alta, todo mundo quer alguma coisa artesanal na decoração, esse programa também ajuda essas pessoas, esse consumidor, né? Claro. O nosso objetivo, além de divulgar o contato dos artesãos, é, de uma certa forma, ao produzir também conteúdo sobre artesanato, a respeito do artesanato, é ensinar os poucos, o consumidor, a consumir artesanato, aprender a distinguir uma coisa da outra, artesanato, de um produto industrial, e assim, contribuir para que esse mercado possa cresça, possa se desenvolver melhor. Incentivo à venda do artesanato. Tem tudo a ver com o nosso programa, o Arte que Faz. O Arte que Faz tem, o maior objetivo é esse também, é divulgar, é valorizar, e artesanato sustentável tem tudo a ver com a gente, né? E isso, quem quiser comprar algum produto da Cleide ou de qualquer outro artesã, pode entrar no site? O site é www.artesanato-sustentável.com.br, também tem uma página no Facebook, e pode entrar em contato com a gente, tirar dúvida, e os artesãos também estão convidados a participarem também. Quem tiver, qualquer artesão que tiver vontade de fazer parte do programa, é só entrar em contato com vocês? Sim. Obrigada, viu, Júlia? Eu adorei, vou falar mais uma vez, a equipe toda do Arte que Faz ficou maravilhada, e eu acho que a gente tem mais é que incentivar mesmo esse talento brasileiro, cada vez mais. Obrigada, viu? Mais sucesso ainda na Mega. Obrigada, agradeço. Então tchau, gente, até a próxima matéria. Camila, mas é cada novidade, né? Nossa, e a cada ano você se supera, né? Isso, e surpreende. Mas a gente vai aproveitar, é lógico, essa presença ilustre, e vamos fazer um passo a passo aqui, que é de uma caixa redonda, você vai fazer a forração, né? Isso. Isso. Vamos lá. Vamos começar? Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar o material que eu vou usar. Então eu escolhi uma caixa de MDF, né? Eu tô usando um papel paraná, um tecido de algodão, tá? Floral. Floral, porque eu acho legal, né? É romântico, é fácil de vender também, você que tá querendo fazer pra vender, é super aceito, né? O floral. A fita crepe, né? A cola branca, pincel e um rolinho de espuma pra espalhar bem essa cola, tá? Mas também a lista de materiais a gente tem lá na nossa página do Facebook. Isso. Então entra lá, confere que tem tudo. E já pega. Passo a passo, por inscritos, contatos da Camila. Isso. Fica tranquilo. Legal. Bom, então o primeiro passo, a gente vai pegar esse papelão, nós vamos tirar o molde dessa caixa no papelão. Tá. Então eu vou apoiar aqui, né? Passei o lápis em volta e já tenho esse resultado. Eu tenho a base. Aqui, tá? Então vamos recortar isso. Com a caixa que você tiver em mãos, aí você vai tirar o modelo e vai fazer nessa medida que você tem aí, tá? Pra qualquer caixa redonda, o processo é o mesmo. E essa caixa é pra dar um presente especial? Você sabe que eu tenho feito, vou até dar uma dica pro pessoal. Eu tenho feito kits dentro de caixas com o mesmo tecido. Então a gente faz, por exemplo, pra cozinha. A gente faz uma luvinha, a gente faz um aventalzinho. Pamos um caderno de receita e colocamos na caixa forradinha. Mais elaborada. É um jogo, né? Jogo. Isso aí. Bom, aí eu também já adiantei aqui. O que eu fiz? Eu medi essa largura e dei a volta total na caixa. Tá. Então o que eu faço? Vou testar começando pela emenda. Toda caixa redonda tem uma emenda. Tá. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou apoiar aqui, só pra ter uma... Pra te mostrar, pro pessoal de casa, que eu acompanhei toda a borda. Tá vendo? Então ficou da mesma altura. E aí eu coloco aqui, ó, emenda com emenda. Então se tem uma emenda na caixa, tem que começar e terminar junto com a emenda pro acabamento ficar legal. Feito isso, já tenho a lateral e já tenho a parte de baixo. Agora eu vou forrar. Tá? Então quer dizer que tem muita dúvida em forração de caixa redonda? Tem. Tem muita dúvida. É... Porque a pessoa fala, poxa... É sempre a quadrada? Então. E na hora? E na hora da curva, né? Como é que eu faço? Então vou mostrar agora. Vamos lá. Bom, aí feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar cola nesse papelão e vou aplicar o tecido nesse papelão. Vou forrar esse papelão com o tecido, tá? Tá. Cola branca. Cola branca. Então eu vou colocar aqui. E aí eu tô espalhando bem essa cola com o pincel. E em seguida eu vou passar o rolinho. Isso é um passo super importante, Lili, porque o rolinho ele vai tirar o excesso da cola. Tá. E vai evitar que esse tecido fique manchado, né? Bom, então já apliquei aqui. Agora eu vou espalhar com o rolinho. Observe que o rolinho ele tira todo o excesso e deixa a peça, a superfície uniforme. Fica mais lisinho. Exato. É. O tecido. Tá. Mas você cortou maior, né? Um pouquinho maior. Tá. O que eu faço agora? Eu viro o papelão no tecido. Porque se eu viro o tecido no papelão, eu acabo perdendo a referência de borda. Ah, então é o contrato. Tá? Então eu faço assim, ó. Aí eu centralizo e deixo. Observem que eu deixei uma borda de um centímetro, aproximadamente, por toda a volta. Tá. Aqui, ó. Agora eu vou virar pro meu lado direito. Aí já cola direitinho. Isso. Vou dar uma alisadinha. O calor da mão já é o suficiente pra aderir. Mas se você tem uma espátula, também, né? Você também pode dar uma reforçada com a espátula, tá? Tá. Esse tecido é o algodão, tá bom? Se for usar um outro tecido, a pessoa pergunta, ai, e cetim, e renda? De repente, eu indico você fazer um teste. Cada tecido tem um componente, né? E a cola pode ter alguma reação, Lili. Faz um teste num pedacinho. Num retalhinho. Pra depois usar. Exato. Aqui eu tô passando cola na borda. Bom, tá aqui o primeiro ladinho. Vamos fazer o segundo ladinho. E eu tava com saudades da Camila. Porque a Camila, ela sempre foi uma artista, como eu falei, né? Muito versátil. Ela sempre participou, também, das revistas da Minuano. Sim. Não é verdade? Direto, é. Até eu vou aproveitar que você tá colando. E vou falar sobre a Minuano. Essa editora que é referência no artesanato aqui no Brasil. Eu queria falar sobre a coleção Artifácio Patchwork Sem Agulha. Aqui eu tô com a número 1 e a número 2. Essa revista, gente, explica passo a passo, detalhe por detalhe, dessa técnica. Que, assim, é o xodó de quem sabe já patchwork ou quem tá aprendendo. Então, compra a revista da Minuano que você vai sair já fazendo. Porque é passo a passo, com foto bem detalhada. Minuano cada vez melhor. É só você entrar no site da Minuano, no www.edminuano.com.br e ver os vários temas lá que tem pra assinatura. E também os outros que você pode comprar pelo site, tá bom? Então, fica de olho. Tem essa facilidade, né? Tem, tem. Bom, então, de um ladinho, eu virei o tecido, tá? Tá. E do outro, eu mantive essa borda. Eu vou até cortar esse branquinho, ó. Deixa eu deixar aqui. Deixei um lado com sobra e o outro lado eu virei por completo, tá? Tá. Então, eu vou agora reservar essa parte. Vou ensinar a forrar a parte redonda. Vamos lá. A cola com pincel. Mesma coisa. Quantidade de cola, também o pessoal tem dúvida. Se você colocar pouca cola, o tecido não adere o suficiente e cria uma bolha de ar. Se você pôr demais, ela acontece. Agora, a quantidade é quando você vê que é o suficiente pra grudar, né? Sem encharcar, né? Minha mãe tem uma brincadeira que ela fala. Ela fala igual a fazer arroz. Você põe pouca água, fica cru. Você põe muita água, fica papa. Tem que ser o meio termo. Tem que ser o meio termo. Serve na vida, serve no artesanato, serve em todo lugar. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô tão feliz da gente estar aqui na Mega. Porque o Arte que Faz já era a realização de um sonho. A Mega, eu sempre vim, todo ano. E fazer o Arte que Faz aqui na Mega, nossa, a nossa equipe tá muito feliz e eu nem se falo. Nossa, eu tô feliz também por vocês. Com o pessoal, dando beijo e tirando foto com elas. Eu tô, assim, realmente nas nuvens. Esse carinho, né? É muito gostoso. O carinho. Quanto mais carinho, melhor. Eu amo carinho. Muito gostoso. Quem não gosta? Não é quem não gosta. Dá um beijinho pra socorro. Tá aqui na minha frente, linda. Oi. É a mesma coisa, vai alisando. É, chegando aqui na área redonda, chegou aqui um momento que muita gente fica perguntando como se faz. Se eu começar a colar dessa forma, ela vai criar um babado. Ah, tá. Tá vendo? Ele vai levantando, olha. Então, a dica é você fazer mini cortinhos, olha, os piques por toda a volta. Eles vão facilitar a colagem, a gente vai sobrepor um tecido no outro. Socorro. Oi. Tudo bem, linda? Tudo. Então, eu sou a Maria do Socorro Quiroz, do Fuxico da Arte. Estou muito feliz de estar aqui na Mega e ver vocês já fazendo esse programa direto da Mega. É. Que seja o maior sucesso pra todas nós. Obrigada. Viu, Socorro? Você é uma graça. E continua assistindo, assiste bastante. Ah, com certeza. Ah, acompanha no YouTube também. Tá bom. Tá bom? Um beijão pra vocês. Pra você também. Lá do Fuxico da Arte. Ah, obrigada. Tchau. Tchau pra todo mundo. Tá bom, obrigada. Beijinho. Tchau, linda. Tchau. Pessoal do Fuxico da Arte, lá da Baixada Santista. Trabalhos lindos, né? Ah, a Raquel Peralta. São muito dedicados. A gente tem que sempre valorizar esse pessoal que valoriza, que incentiva o artesanato. E elas são exemplo. Isso é bom. Ó lá, você fez todos os picotinhos, agora já. Isso. Então, aqui, esse picote ajuda a sobrepor um tecido no outro, evitando aquela coisa mais grosseira, né? Ele fica mais baixadinho, tá vendo? Tá. Então, essa daqui é aquela base que nós começamos, já tá encapadinha. Já ficou lisinha. Próximo passo. Eu vou dar a volta na caixa com o tecido todinho aqui. Já deixando um espaço pra borda. Isso. Então, eu começo na emenda, né? E finalizo também passando um pouquinho da emenda. Eu preciso deixar essa folguinha de uns dois dedos, aproximadamente, pra fazer a vira. A vira. Aí, aqui, eu já vou fazer o corte, né? Então, eu sei que o comprimento é que dê a volta completa. E a largura é essa largura, mais uma sobra pra dentro, mais uma sobra pra fora. Então, aqui, eu deixei, mais ou menos, um dedo ou dois. E também vou deixar a mesma quantidade de borda aqui embaixo. Embaixo. Fazer assim. E que ele vai terminar aqui. Então, eu venho... Você já dá um rasgadinho? Já dá um rasgadinho. Não precisa ter medo, viu, gente? Isso aqui é prática mesmo, olha. Pode rasgar. Então, já tenho a borda toda. Então, eu vou colocar direto aqui. Mesma coisa sempre. Mesma coisa. Pincel. Aquela quantidade média. Média, isso. Eu coloquei bastante, então, eu vou espalhar o excesso pra cá, tá? Tá. Aqui no Espaço Bricolagem, a Camila Camargo tá com os convidados dela. Então, é um espaço mais lindo que o outro. São como se fossem cenários. Exatamente. Cada cenário é de um artista convidado dela. Então, tá uma graça. São todos amigos, né? Todo mundo fez com o maior capricho, carinho. Mostrando que a decoração artesanal, ela é possível e é muito bonita, criativa, nem se fala. Tem várias ideias legais. Tá? Passando o rolinho. Isso. Eu não vou passar na borda toda, gente. Por quê? Se você passar na borda toda, você não tem como segurar. É, tá. Então, a gente passa de um lado, encapa um lado e, em seguida, encapa o outro, tá? Tá. Então, tá aqui. Eu vejo onde tá a minha emenda e começo na emenda. Deixando aquela bordinha que eu falei, tá? Tá. Aí, eu vou posicionando assim e vou alisando, ó. Aqui ficou uma ruga e você vem de escola, faz de novo. E as suas alunas sempre perguntam? Pois é. Nossa, Camila, a caixa com quina é mais fácil. Você dobra, né? A ponta e a redonda. Então, eu falei, olha, qualquer hora eu vou ensinar na TV. O próximo convite da TV, eu vou ensinar. E aí, foi o Arte que Faz que me chamou. Então, eu tô ensinando. O Arte que Faz, é isso aí. E eu tô muito feliz. Quero ver como você vai... Acabar aqui. Acabar aí. Lembra que eu pedi pra deixar uma sobrinha? Lembro. Então, essa sobrinha, a gente vai fazer uma dobrinha, tá? Quem quiser cortar bem rente, pode cortar também. Agora, quem quiser dobrar, colar aqui, também fica um acabamento muito legal. Eu vou dobrar pro pessoal de casa ver, tá bom? Ó, então eu vou passar um pouquinho de cola aqui. E aí, a finalização é muito importante. E vou passar um pouquinho de cola... Eu vou cortar esse... Você acha que tem muito pano, viu, Lili? Quanto menos tecido, é melhor, porque fica mais fino. Não fica uma dobra muito grosseira. Tá. Aí, eu venho aqui e só dou uma... Já passei cola embaixo, né? Finalizo aqui, ó. Gente, tá dando um close aqui no meu dedo cheio de cola, tá? Não repara no dedo, não. Só repara na caixa. Mão de atesão é assim. Tá? Ó. Então, quanto mais excesso de pano cortar, mais fino fica. Tá. Então, repare que essa emenda ficou sincronizada com essa outra emenda, tá? Então, tornando um acabamento mais legal. Tá. Bom, agora a gente tem a parte interna pra virar e a parte externa. Tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar os pics aqui pra não criar aquela onda, né? Que eu mostrei no início. É igual como você fez antes. Isso. Eu só vou passar cola, que se eu não fiz assim, eu não vejo. Aí, e aí, ó, a gente vai virar toda essa borda. Tá. Igualzinho. Igualzinha. E aí, aqui eu tô usando um tecido único. Tá. Mas se você fizer dessa forma, por exemplo, a parte interna, o papelão, você forrar com o tecido... Também. E por fora outro... Não pode esquecer dos picotes. Isso. Sem os picotes, ele realmente vai atrapalhar um pouco, né, o processo. Ah, uma coisa que eu não falei. Essa cola não pode ser diluída, Lili. Ah, não? Não. A cola diluída vai ficar muito líquida e o tecido vai absorver. Tá. E aí, corre um risco sério de se perder esse tecido, de se manchar esse tecido. Então, agora, pra finalizar aqui, eu vou colar essa parte aqui, certo? Aqui também não preciso passar o rolinho, tá? Porque é papelão com madeira, não tem tecido, não tem perigo de manchar. Mesma coisa. Ou se você quiser só passar o rolinho, também não precisa caprichar tanto, ou assim, se preocupar tanto com a uniformidade. Tá. Bom, agora eu vou mostrar por que que essa fita crepe tá aqui. A cola branca, ela tem uma aderência legal, mas você tem que ficar segurando, pressionando. Então, pra você ganhar tempo e poder fazer outras coisas, você vai colocando a fita crepe ao redor, tá? Pra fixar melhor. Isso. Então, eu estico bem esticadinho, ó, essa fita. Então, a cada um centímetro, eu não vou fazer tudo agora, senão a gente vai demorar demais. Tá. Mas se você colocar bem juntinho, assim, olha... É só pra elas terem uma ideia. Isso. E você pode deixar por umas três horas, que já é o suficiente pra aderir, tá? Então, aqui a parte externa, eu posso dizer que tá finalizada, né? Tá finalizada. A parte interna. Então, eu já tenho aquele papelão forrado, tá aqui na sua mãozinha. E agora eu vou cortar o fundo. O fundo. Então, eu tô cortando, esse tecido que eu tô cortando, é pra esse fundo aqui, ó. Então, eu venho pra cá, ó. Então, eu passei a cola, colei, fiz os piques novamente, colei essa parte aqui e aí, pra finalizar, eu venho envolvendo, lembra que eu mostrei no começo, que ela envolve total aqui? É primeiro, então, esse tecido de baixo, da base, pra depois colocar o papelão. Exato. Tem que colar, tá, gente? Sim, coladinho. Isso. Bem esticado. E aqui, aqui vai tá esticadinho, vai tá... Ai, que pena que não deu tempo de mostrar, gente. Mas é a mesma sequência, tá? É o mesmo processo. Essa emenda tem que ficar junto da outra emenda, pra todas as emendas ficarem no mesmo lugar, tá? E aí, você vai colar aqui e vai colocar a fita crepe. Eu adiantei a tampa, então, aqui também, eu envolvi todinha, tá? E aí, o que que eu fiz? Forrei, como eu mostrei. Mesma coisa. Como eu mostrei, é. E aí, eu apliquei uma cianinha. A cianinha, você compra assim, olha, por metro ou por peça, tá? Pra dar um charminho. Um charminho. Aí, eu colei bem na curvinha dela, eu colei acompanhando, tá? Então, eu dobrei aqui. Aí, você põe aqui em cima, né? E aí, forra o círculo. O círculo. Da parte interna, forra e finaliza aqui. E assim, fazendo o início, depois é só prestar atenção no acabamento. Eu tô nas redes sociais, no Facebook, lá no blog. A gente, eu respondo todas, todas as mensagens. Não sei se eu respondo na hora, no dia. Mas manda aqui, conforme for dando tempo, eu vou respondendo. E os nossos programas ficam todos lá no nosso canal do YouTube. O Arte que Faz Oficial. Que legal. Vai lá, vê de novo, todo o processo inicial, que aí é só repetindo. E fazer com muito cuidado e carinho. Isso, capricho que vai dar tudo certo. Você queria dar um recadinho ao seu? Quero dar um recadinho. Eu tô lançando um DVD. Sim. Aqui na Mega Artesanal. Já tá disponível comigo. Estrelas da Mega. Olha que responsa, gente. Estrelas da Mega é muito. É um título, bom, mas deixa, desnecessário, né? Estrela é muita coisa. Estrela é a Lili. Eu não, imagina. Deixa eu mostrar a capa. Somos todos iguais. Eu e mais muitos amigos. Essa aqui é no que eu estou participando. Então, tem a Dina Rocha, a Ângela, o Vlad, a Carol Guaraldo, que tá apresentando, né? E eu tô nessa... Então, tá super legal. Tô ensinando uma peça de cartonagem. Lembra o ano passado, na Casa da Mega, que tinha um porta-pão? Lembro. Eu tô ensinando mini porta-pão. Ah, legal. Então, ó, dicas incríveis. O pessoal vai gostar. A Camila recomenda, lógico. É isso. Camila, obrigada, viu? Mais uma vez. Foi um prazer. Você dando os espaços. Um beijinho aqui. Obrigada, Lili. Com esses microfones. E até uma próxima, né? Até. Tchau, gente. Gente, obrigada, viu? A gente se encontra no próximo programa. E eu tô aqui, vou ficar aqui feliz, dando a minha voltinha aqui pela Mega pra trazer mais novidades pra vocês, tá? Um beijinho. Até o próximo programa. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri